Olha aqui, pra você não esquecer de mim, vou te dar um retrato aqui. Tem uma tesoura aí? Uma tesoura pra quê? Ora essa, pra separar, eu sou meu irmão gêmeo. Irmão gêmeo? Eu não sabia que você tinha irmão gêmeo. Tenho, só que eu não sei pra que banda ele é. Depois que nós tiramos esse retrato, ele desapareceu. Você tem certeza de que esse aqui é você mesmo? Tenho. Quando nós tiramos esse retrato, eu apontei o dedo pra mim. Pra evitar confusão. Nós temos tão parecido, que às vezes nem eu mesmo sei quem é que é eu, nem quem é que é ele. Puxa, que confusão, hein?